a respeito da saída e permanência da Fernanda no BBB e a gente vai ouvir e assistir juntos aí para saber o que o Chico Barney tem a dizer. Vai lá, Schoeng, bota aí. Está correndo um sério risco de ser eliminada neste paredão. Se o público não fizer a sua parte, acho que o Boninho precisa virar a mesa, precisa ignorar os votos, eliminar a Denise e Anny e tocar o barco aí com a Fernanda no jogo como se nada tivesse acontecido. Imagina só perder a Fernanda num paredão contra a Denise e Anny e Matheus, meu amigo, e se não ter o menor cabimento. Hoje a sociedade civil se organizar para impedir que essa catástrofe aconteça. O público, muitas vezes, eu tenho a impressão que não consegue se ajudar. O público vai se empurrando para o abismo, elimina a Fernanda, que tem tiradas ótimas, que está jogando para caramba nessas últimas semanas, articulando e tudo mais, está prestes a descobrir uma traição do Rodriguinho. E aí o público quer eliminar, porque, ah não, ela fala palavrão. Ah, ela falou uns absurdos, ela desrespeitou os direitos humanos. Concordo, mas não estamos aqui para concordar com ninguém no BBB. Estamos para acompanhar a situação, o desenrolar dos relacionamentos humanos. Eu acho que esta é a função do BBB. Não por acaso, diversas celebridades têm se encontrado, têm se manifestado para apoiar a permanência de Fernanda. Está aparecendo aquele... We are the world, we are the two friends. Sabe aquele que virou a música que virou documentário na Netflix e tal? Tem todo tipo de celebridade apoiando a Fernanda no BBB. Sônia Abrão, Tiago Leifer, Valentina Bandeira, Fernanda Paes Leme, Diogo Defante, todo mundo do mesmo lado. Todos a favor da permanência da Fernanda no BBB. O jogador pato. Milhões e milhões de celebridades do mais alto calibre estão aí se manifestando para tentar reverter esse cenário, que não é bom. É um cenário ruim para o programa. É um cenário ruim para você. Eu sei que você que está me acompanhando aqui neste site tem um ranço da Fernanda. Eu sei que você acha ela desborcada. Eu sei que você acha ela subterrânea. Eu sei que, por vezes, você acha ela equivocadíssima. Porém, é por causa disso que ela comove e que ela precisa continuar no jogo. É para continuar fazendo com que a gente se sinta humano. Demasiadamente humano. Fernanda está para sair. E se o público não resolver, Boninho deve dar um golpe. Eu acho que é justo, é ético e é moral passar por cima da votação popular, está me entendendo, e eliminar a Deniziane e manter a Fernanda lá. Esta é a minha humilde opinião. Qual é a sua? Por favor, escreva nos comentários. Muito bem, muito bem. Olha, essa opinião de Chico Barney aí, eu concordo, assino embaixo, voto com o relator. Eu, de fato, acho que precisaria muito de ter um milagre para a eliminação da Deniziane acontecer. Não concordo com a parte do Boninho ter que fazer a manipulação ali e manter a Fernanda. Acho que o voto do público tem que ser soberano. É evidente. Chico está sendo irônico aí, a gente sempre tem que falar, né? Mas, inclusive, eu acho que é legal a gente ver as pessoas tão mobilizadas. E eu acho que até quem não está assistindo o BBB, está assistindo o BBB agora, para poder entender quem são essas duas pessoas. Deniziane e Fernanda. Mas, espera aí, o que a Fernanda fez? Quem é essa Deniziane e tal? E existe uma galera agora se mobilizando para entender qual das duas tem mais sentido permanecer na competição. Aqui no chat, continuamos a nossa divisão. Se você é fora Deniziane, você bota coração amarelo. Se você é fora Fernanda, você bota coração roxo. Continue comentando no chat e deixa o seu like. O Superchat também está liberado para você poder participar, perguntar para mim, para a Bárbara, comentar com a gente o nosso Central Splash. Gasta o seu dinheiro com nós. A hora de mandar o Superchat é agora. Nós estamos guardando todos os Superchats que estão chegando desde o começo aqui da nossa live para trazer para você, mas o seu like, você que não pode mandar Superchat, é muito importante, ele é fundamental. Clica no joinha, clica aqui no xizinho do chat ao vivo, aqui no cantinho da tela, clica no xizinho e deixa o seu gostei para fazer com que mais pessoas cheguem aqui, porque já já nós vamos girar novamente as enquetes, vamos abrir de novo o votalhado e você vai ter uma visão ampla, aprofundada dos dados e saber quem de fato tem mais chance de sair. E quando a gente bater 2.500 likes, Bianca Sensitiva chega com a gente e traz a previsão. Quem tem mais chance de deixar o programa? Deniziane, Fernanda, Boninho. Quem será que vai deixar o BBB hoje? Vai lá, participa com a gente. Vamos de Superchat? Vamos lá? Vamos ver aqui, o primeiro é do Mike Nienau, Mike Nienau. Ele está bravo. Foda é esse moralismo de meia tigela? Quem deixa o BBB chato são os moralistas de internet, chatos do carvalho. Vão para a PQP, hashtag fica Fernanda, hashtag fora Deniziane, Bárbara. Está bravo. Ele está bravo, ele tem o que comentar. É, eu só queria, antes de fazer um comentário, ô Schoeng, bota a outra tarja que estava escrita aqui na tela, bota aqui em tela cheia, me bota aquela tarja lá do Chico Barney, por favor. Fui gentileza, Schoeng. Chico Barney indignado, saiba a opinião do apresentador do Central Splash original. Eu queria entender o que significa isso aqui, Central Splash original. Eu queria avisar aqui a nossa produção que este é o Central Splash original. Não é não, ô Bárbara, não é das 18 horas? Eu não sei, eu participo dos dois, para mim os dois são originais. Então... Eu não posso... Um grandissíssimo absurdo. Eu não posso fazer uma escolha que vá contra mim, porque eu estou nos dois. Entendi. Não, claro, você tem que fazer a política. Mas um grandissíssimo absurdo que está escrito aqui nessa tarja, entendeu? Nós temos que mandar embora o cara que aperta os botões aqui e bota esse GC aqui. Inclusive, olha, eu vou pedir para o pessoal da RH, tem como tirar essa tarja aqui? Tem como tirar essa tarja e deixar sem, por gentileza? Vamos tirar? Não, aí está vendo? Não tem o poder nenhum. Muito bem, vamos voltar lá. Vamos voltar para o Super Chat. Participe do Centralzão, Central Splash. Daqui a pouquinho nós temos uma dinâmica aqui, tá? Daqui a pouquinho nós temos uma dinâmica aqui. Sincerão? Do nosso próprio sincerão. Ou é sincerinho? Nós vamos fazer o nosso sincerão aqui com vocês ao vivo, tá? Já, já, com o elenco do All. Vamos lá, mais para o chat. Olha, o próximo é a Esther Almeida. Ó, a nossa produtora falou que a Bárbara sabonetou. Mas eu estou nos dois. Eu estou nos dois programas, eu não sabonetei não. Eu votei por mim. Está indignada. Ó, vamos lá. Esther Almeida. Saco cheio desses comentaristas fazendo campanha para a Fernanda. Só por isso estou votando muito nela. Diz aqui a Esther Almeida, tá? Está vendo? A gente está fazendo um efeito contrário aí, ô Bárbara. Eu já falei sobre isso, Esther. É, difícil. Vamos para a outra aí, vai. Mostra para nós aí. Nem sempre linda. Fernanda já entendeu que Davi é o preferido aqui fora. Não vai contra ele. Já a Deniziane quer queimar o Davi. Exemplo disso, a treta dos limões em pleno dia de formação de Paredão. Acorda, povo! Faz sentido. Eu acho que quando a Fernanda sair, a gente vai ver a Deniziane falando muito mais mal do Davi. Gente, a treta do limão é um exemplo disso. Se bem que as duas falam mal do Davi. É, eu acho que esse argumento é fraco. Assim, a gente tem que escolher por quem está melhor no jogo, quem rende mais, independente do Davi. Porque se for comparar, na treta dos limões, a Deniziane fez um questionamento ali que é super válido. Você, inclusive, pegou o meu limão e eu te questionei aqui. Então, ela fez um questionamento. Agora, e tudo que a Fernanda já falou sobre ele. É, perfeito. Vamos para outro. Cecília Negri Negri Dieguinho precisa começar a assistir o BBB. Ô, Cecília, eu assisto o BBB, meu amor. Só porque eu estou falando que o povo tem que deixar a Fernanda? Você está indignada? É, combina com aquilo que eu falei. Que as pessoas acham que quando a gente não tem a mesma opinião, a gente não está assistindo direito. E o legal, a graça, é o debate mesmo. Essa divisão aí. Eu gosto de Paredão assim, que está com emoção. Que a gente não sabe quem vai sair. Que um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Acho que é a graça do BBB também, né? Eu acho que também parte desses comentários vem muito da minha leitura também dos diálogos. Às vezes que eu não entendo como está escrito aqui. Gente, às vezes, de fato, eu não lembro. Ou eu não consegui ver esse trecho específico da conversa que estava aqui. Porque, gente, são dois sinais que ficam lá. Minha casa fica com a TV ligada o dia inteiro. Então, assim, esse comentário da Cecília não me ofende porque eu assisto o programa o tempo inteiro. A TV fica ligada lá. A Bárbara já esteve lá em casa, ela já viu. Fica ligada o tempo inteiro no pay-per-view. É só uma questão mesmo de, às vezes, não conseguir acompanhar todas as falas. Porque a gente tem dois sinais aí abertos ao mesmo tempo, tá bom? Beijo, Cecília. Obrigado pelo superchat, pela crítica, tá bom? Da próxima semana mais para detonar nós aqui, tá bom, amor? Vamos lá para outro. Quem tem aqui? Gabriela Nunes. Atenção, pessoal. Não fiquem tristes. Recebi uma informação aqui no Zap que tem 72 horas para reverter esse resultado. Hashtag, fora Deniziane, hashtag fica Fernanda, hashtag contém ironia. Ó, o pessoal aí da equipe técnica parou o som aqui, tá? Tá ótimo agora, agora resolveu. Vai, ô, Bárbara, comentário aí sobre a Gabriela. Achei criativo, achei engraçado. Boa. Isso aí. Para outro, vamos? Tá bom? Muito bem. Por enquanto é isso. Ó, vamos continuar que temos mais notícias aqui. E, para trazer para você aqui, atenção, continue participando. Nesse momento quase 6 mil pessoas já acompanham o nosso Central. Se a gente bater 2.500 likes, a gente vai parar o que a gente está fazendo e rodar o vídeo da Bianca Sensitiva. Já temos 2 mil likes aqui no nosso Central Splash. 2 mil likes. Estão me falando aqui que tem um vídeo do Tadeu. Tem um vídeo do Tadeu.